Foi, foi! Tira ali! Tira ali! Tira ali! Tira ali! Ô moleiro! Tira! Tira do cara! Ô moleiro! Muda essas mãos, pô! Tira! Vem! Tira! Tira! Ei moleiro! Qual é o problema, pô? Eu, eu, eu! Tranquilo, tranquilo! Ei moleiro! Calma! Eu, eu, eu! Eu! Ô moleiro! É da tua! É da tua! A área é minha! Sai cá! A área é minha! Ih! Ei moleiro! Tá caçando borboleta? Meu! Que, que, que é isso moleiro? Para com a chuta aí moleiro! Vai lá! Tira o chute! Tira o chute! Não deixa chutar! Não deixa chutar! Não deixa chutar! Ei moleiro! Bola fácil! Eu falei que não era pra deixar chutar! Não deixa chutar, hein! Não deixa chutar! Ô moleiro! Como é que tu vai deixar chutar, pô? É pênalti! Ah! Não! Deixa chutar! Vamos, boleiro! Vamos! Vamos! Vamos, boleiro! Bota em jogo! Bota em jogo! Bota em jogo! Bota em jogo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Buá! O goleiro joga! O goleiro, sem brincar aí! Sem brincar aí, goleiro! Sem brincar, goleiro! Sem brincar! Solta, goleiro! Solta, solta! Vai, vai! Isso! Isso! Solta, goleiro! Vai, vai indo! Solta ela, goleiro! Vai! Aqui tem goleiro, aqui tem goleiro! Vai fechando lá! Boa, goleiro! Boa! Boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Calma, calma, calma! Segura, segura! Estão gritando! Solta, Miguel! Que que é isso, Lé Guelé? Solta, Miguel! Solta, Miguel! Que que é isso, Lé Guelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil! E deixar do teu caô! Joga-se aonde, hein? Respeito que podem chegar!